Bom dia pessoal, hoje é dia 12 de outubro, hoje é aniversário dele, do Eliott, que bonitinho, ele vai fazer dois anos, e eu comprei umas coisinhas pra ele, e ele tá ansioso aqui esperando eu dar pra ele presente, que ele viu eu chegando com umas caixas e tal que eu tinha guardado, e ele tá só de olho, eu deixei escondido, vamos lá, as comprinhas dele, tadinho, isso aqui é um comedouro, um comedouro, um conjunto de guias, biscoitinho que ele ama, lógico né, não podia faltar a bolinha, e isso daqui é a melhor coisa da vida, isso aqui é chifre de boi, literalmente, chifre de boi, natural, aí o que eu faço, eu recheio, normalmente com banana amassada, maçã, e coloco no congelador, aí depois eu dou pra ele, vira tipo um sorvete, ele fica horas lambendo, ele ama, aqui ó, vou abrir aqui ó, aqui ó, essa aqui é guia, e O peitoral, ai, peraí, peitoral, ó, focou, lindo, você tem muitas coleiras olha aqui olha o quanto top já que vem aqui ó aí você tira aqui você vê que tem esse compartimento pra curar comida e faz com que ele não coma tão rápido e o mais importante é que ele peraí que ele levanta ó finalmente consegui que tinha que desenroscar ó aí nós aumenta o tamanho pra altura dele é que depois eu tenho que ver qual que é a altura dele é muito legal né aí eu só lavo aqui né faz tempo que eu tava pra comprar isso aqui cadê o parabéns? pegou a bolinha você pegou a bolinha olha aqui ó ele pegou a bolinha aí o selinho e ontem tomou banho né você tomou banho ontem né nego bom galera passaram quase seis dias que eu comecei esse vídeo no dia 12 que foi o aniversário do meu cachorro aliás eu tava sumida por causa que meu cachorro aniversariou brincadeira e aí vamos reagir tchanami aí viu Gabriel de novo foi a última canção que ele postou aliás esse filme nossa quanto tempo acho que foi nos anos 90 né 98, 99 né com o Bruce Willis adoro o Bruce Willis eu tava ansiosa eu falei depois marcou o dia eu falei qual vai ser a próxima raquetada que o Gabriel vai dar na gente vamos ver vamos lá vamos começar vamos Gabriel eu tô ansiosa 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 Amém. 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 Gente, sabe o que eu tava pensando? Deixa eu tirar isso aqui... Ai... Que aperto os meus miolos... Dá até dor de cabeça. Quando o Michael Jackson Quando o Gabriel postou do Michael Jackson Uma coisa que eu gostei É porque Porque não foi mais uma diva Não foi Eu sei que quem é cristão Gosta das músicas gospel dele Mas ele estava muito Nessas gospel e divas E de repente quando ele saiu É como se ele tivesse saído dessa zona de conforto dele E foi para Aerosmith E agora Que nem nessa canção aqui Ele nem usou o whistle Que é bem característico dele E foi sensacional Sinceramente Eu adoro Mas não fez falta E é tipo de música Que veio para mostrar Para que o Gabriel veio Não precisa mais de programa Nenhum programa Ainda mais desse Tipo o EGT Eu acho que ele está totalmente no caminho certo E realmente experimentar Outras canções Que não sejam de Mariah Carey Whitney Houston Adele Ele indo para o rock Com esse timbre Essa Ele saiu da zona de conforto dele E eu amei Amei Na verdade eu estou gostando mais desse tipo Desse Gabriel Assim A Michael Jackson Aerosmith Que Do que eu conheci Que foi a Whitney A Mariah Apesar que eu amo a Whitney Houston E vamos aguardar O que vocês acham Que ele vai aprontar Para a gente Aliás O que vocês gostariam Que ele cantasse Eu já falei Eu tenho muita curiosidade De ver ele cantando Queen Qualquer mosca Do Fred Eu tenho muita curiosidade De vê-lo cantando Eu estava acompanhando Os stories dele Parece que ele estava fazendo Hambúrguer Estava passeando Está certinho Beleza gente Então Espero que vocês tenham gostado Vamos aguardar Estou ansiosa Para o próximo vídeo dele E vamos ver Vamos ver O que ele traz para a gente Beleza Então Dedinho no like Inscreva-se no canal Hoje Tem um silêncio O Eliott está preso Eu tive que prender ele Porque eu parei três vezes De gravar esse vídeo Por causa dele Eu tive que prender ele Tadinho Mas fazer o que? Falou galera Então Até a próxima E Tchau Tchau